Música Telemana suas ordens Pelo whatsapp, telefone ou e-mail pacientes com dúvidas e também profissionais para uma consultoria com a equipe de mastologia do hospital Conceição podem entrar em contato A telemedicina foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e vem em tempo de buscar prejuízos da pandemia que afastou muitos pacientes do diagnóstico precoce É um câncer absolutamente curável quando detectado numa fase inicial Nós estamos perdendo esse tempo e isso pode significar a diferença entre a cura e a falta de possibilidade de cura caso não se consiga fazer o tratamento precoce A Daniele ganhou da amiga fotógrafa um presente O primeiro ensaio profissional da vida dela foi para exibir a beleza de quem está enfrentando o tratamento contra o câncer de mama A melhor forma de se lidar com o tratamento de câncer é entender que vai ter dias que a gente vai estar um pouquinho mais debilitada mas não dá para deixar isso se tornar rotina A descoberta logo no início do desenvolvimento dos tumores foi essencial Isso foi decisivo para que a quimioterapia tivesse sucesso No final do tratamento eu já não tinha mais nenhum rastro de tumor Isso foi muito bom E acabou se confirmando com a cirurgia que eu fiz já 31 de agosto Não tinha também nenhum indício de célula cancerígena Então já posso me considerar curada Isso é maravilhoso Diagnóstico e tratamento precoces É lei pelo SUS Todo paciente que descobrir qualquer tipo de câncer no Brasil tem o direito de iniciar o tratamento seja ele cirúrgico ou um procedimento químico em até 60 dias Isso tem que ser cobrado Isso é lei E a lei não se discute Porque nós não temos uma pandemia Vamos usar o termo de câncer Nós estamos Em se falando Em mama são 66 mil novos casos por ano Basta que o serviço público vai atender 70% desses casos Então nós temos que nos organizar para atender algo em torno de 40 e poucos mil casos A Bia faz trabalho voluntário esclarecendo sobre direitos e principalmente acolhendo mulheres que descobrem o câncer de mama no Hospital Conceição Todas nós já passamos pelo tratamento e hoje o que nós fizemos? Nós fizemos é acolher dar o acolhimento, o carinho aquela palavra de conforto Ela lembra muito bem do primeiro sentimento quando há sete anos recebeu o diagnóstico Me desesperei por as duas coisas Uma porque eu pensei que eu ia morrer e a outra porque eu ia ficar aleijada Aí eu olhei para ele e disse Doutor, eu vou ficar aleijada vou ficar mutilada como é que eu vou fazer? Aí ele olhou para mim e disse Não, calma E não foi preciso esperar Também está assegurado em lei que toda mulher tem o direito à reconstrução mamária no ato da cirurgia E desde 2015 também a simetria com a colocação de próteses se for o caso em ambas as mamas é um direito da paciente e do SUS Porque afinal o princípio não é tratar só o câncer Para que se sinta curada é importante ela se sentir inteira com a sua autoestima preservada e o tempo de cirurgia é algo em torno de 30, 40 minutos mais Ela faz um procedimento não precisa voltar retornar, retornar 60% das mulheres que tiram a mama jamais vão recolocar E os aprendizados também são para a vida A gente precisa olhar mais para dentro e buscar ficar feliz com poucas coisas coisas simples E o que é isso? Música 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 Obrigado.